Felicidade Venha comigo brincar o melhor carnaval Se você quer conhecer felicidade, meu bem Vem pro iate, vem, vem pro iate, vem No iate clube a alegria é sem igual Se desligue de tudo e venha comigo brincar o melhor carnaval Vem, 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 vem pro iate, meu bem Quando o prevo começa não fica parado ninguém É o prevo rolando, multidão pulando Todos se amando, muita animação No iate clube que mora no meu coração Se você quer conhecer felicidade, meu bem Vem pro iate, vem, vem pro iate, vem No iate clube a alegria é sem igual Se desligue de tudo e venha comigo brincar o melhor carnaval Vem, 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 vem pro iate, meu bem Quando o prevo começa não fica parado ninguém É o prevo rolando, multidão pulando Todos se amando, muita animação No iate clube que mora no meu coração Iate clube que mora no meu coração No iate clube que mora no meu coração